Fala galera, aqui Ken, falo vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igualizado no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar eu quero falar da loja, né? Ontem à noite então, como já era imaginado, foi lançado a skin do Midas das Sombras que custa R$1.500 Só que uma parada que eu acho legal falar, pra quem não percebeu, eu não sei se foi de propósito mas eu acho legal comentar porque eu vi o pessoal falando também é que voltou na loja, né? Apareceu ali no mesmo dia que o Midas Sombras a skin do Hans Diamante, né? Que é do Stonks, né? Do meme Stonks Então tem um pessoal, né? Comentando que foi tipo de propósito a Epic Games colocou essa skin junto com o Midas Sombras digamos que pra debochar até da comunidade, né? Porque todo mundo sabe, quando a Epic Games já tem um personagem, né? Que é muito famoso, o pessoal gosta muito, por exemplo, Midas, Peixoto, Bananão e lança uma nova versão desse personagem na loja acaba vendendo bastante, né? Então, será que realmente a Epic Games colocou a skin do meme Stonks ali junto com o Midas Sombras com referência a isso? Eu não tenho certeza, né? Pode ter sido só coincidência mesmo assim, né? Tá aí um detalhe interessante E só uma parada importante é que hoje à noite vai ser lançada, então a noiva do Frankenstein, tá? Porque a Epic Games colocou nas redes sociais, então, hoje essa carta, né? Que é a última carta do evento Fortnite Pesadelos Então essa skin hoje à noite vai ser lançada na loja se você curtiu, né? Já vai poupando os e-bugs E olhem só, mano, nessa altura, eu acho que muitos de vocês devem saber mas foi confirmada uma parceria, então, com o Chapolin Colorado Exatamente! Porque hoje, né? Por volta aí do meio-dia alguns criadores de conteúdo, né? começaram a compartilhar aí no Twitter imagens, né? De frases ditadas os famosos dele Eu tô falando de criadores de conteúdo aqui do Brasil e também espanhóis, né? Tudo mais já que o Chapolin Colorado é mais famoso nesses países, tá ligado? Olhem só, uma das imagens falava o seguinte Não contavam com o meu squad A outra Palma, palma Não preemos cubos Vou fulminá-lo a golpes com a minha picareta Todos os meus movimentos são friamente marcados na safe E aproveitam-se do meu loot Então tá aí, né? Todas as cinco imagens que alguns criadores compartilharam, né? Já indicando essa parceria E depois, né? Foi confirmado, então, pela Epic Games E eles já mostraram a skin do Chapolin Colorado pra gente Como dá pra ver, essa skin aí Manos, fiel ao personagem, né? Tudo mais Tem a picareta, a mochila E ela vai ser lançada na loja No dia 1º de novembro, tá? Ou seja, na segunda-feira Às 9 horas da noite, no horário de Brasília Essa skin vai aparecer na loja Então se você curtiu, né? Vai poupando Z-Bucks E vai custar 1.200, tá? Porque já foi vazado e pertence, então, à raridade rara E também vão ter outros personagens, né? Tipo, personagens nenéricos aí De Fortnite, né? Com o trágio Chapolin Como dá pra ver, né? Algumas skins masculinas Outras femininas E esses personagens vão ser da raridade em comum Ou seja, vão custar 800 V-Bucks Como dá pra ver, então, no vazamento Você vai poder comprar, né? Skin separado O pacote também com as skins femininas Masculinas E tem ali a skin do Chapolin, né? Separado Que é o próprio personagem, obviamente Que vai custar, então, né? Um pouco mais caro 1.200 V-Bucks Lembrando, né? Tudo isso Vai aparecer na loja segunda-feira E, mano, é uma parada muito da hora Acho que ninguém imaginava que o Fortnite Ia fazer parceria, né? Com o Chapolin colorado Realmente Isso pegou todo mundo de surpresa E uma parada importante É que o Chapolin Não é o personagem Que o GrafG tinha comentado Há um tempo atrás Que ia chegar no Fortnite Pra quem não tá por dentro da história O GrafG, né? Quando teve sua skin lançada Ele falou que tem um personagem, né? Com poderes Alguma coisa assim Que ele admira muito Que um dia ia chegar no Fortnite O pessoal, né? Tava pensando que ia ser o Goku Porque a própria skin do GrafG Como dá pra ver, né? Tem referências a Dragon Ball Então isso, né? Faz muito sentido Mas como hoje, né? Foi vazado, então, né? Foi anunciado já o Chapolin A galera começou a perguntar pra ele Se era o Chapolin Que ele tinha comentado um tempo atrás E não, tá? Ele confirmou que não é o Chapolin Só que uma parada importante É que o Hypex confirmou também Que não é o Naruto E também não é o Goku, tá? Ou seja O personagem, né? Com poderes Aí que o GrafG tinha falado, né? Que ele gosta muito Que vai ser lançado É outro personagem, beleza? E só pra encerrar, então, o assunto de skin Já que eu tô aqui nesse assunto Aqui, né? De Dragon Ball, né? Naruto Eu quero falar sobre o Naruto, né? Que muita gente tá esperando A skin chegar no jogo E olhem só, manos Agora confirmado pelo Hypex Que o Naruto vai chegar No mês de novembro, tá? Olhem só o que ele falou Nesse tweet aqui Já que muitas pessoas Ficam me perguntando A parceria, né? Do Naruto Vai acontecer no mês que vem Eu prometo a vocês E ele colocou, né? Eu prometo em caps lock Em caixa alta Dando ênfase aí Estou tão animado Quanto vocês Mas temos que esperar Um pouco mais E, manos Todo mundo sabe, né? Que o Hypex É um líquido de grande credibilidade, né? Se não o maior líquido É da comunidade Então o que ele fala Geralmente acontece Então se ele tá prometendo Pra gente Que a parceria vai ser em novembro Quase certeza Que isso realmente É confirmado, tá? E, manos Pra ser sincero Acho que todo mundo já pensava Que ia ser em novembro Porque quando passou um pouco Ali de outubro, né? Tipo, passou do dia 10 Eu já não tava botando expectativa Que ia ser lançada em outubro, né? Por conta do Halloween Que tem todo o hype, né? Do Halloween Skin de terror Então realmente Não faz sentido É porque lançar em outubro, tá ligado? E agora no mês de novembro, né? Pelo jeito Essa parceria finalmente vai acontecer Não tenho, né? Como confirmar o dia pra vocês Vai ser logo na primeira semana de novembro Na metade ou no final Mas no mês de novembro, então, né? Naruto e Fortnite Finalmente essa parceria Vai chegar no game E terminou, manos A votação entre a Granada de Dança, né? E a Shotgun de Combate A Shotgun venceu Então ela já se encontra disponível aí Nos modos de jogo, né? Pra você aproveitar Então se você gosta dela, né? Aproveite Mas uma parada que a galera tá reclamando É dizendo que o pessoal escolheu errado Já que o Robô Bruto vai voltar E um item muito bom, né? Para counterar o Robô Bruto É a Granada de Dança E realmente, né? O item mais poderoso Eu acho, né? Contra o Robôzão na época Pelo menos Era a Granada de Dança, né? Pode ser que o Robô volte De uma forma diferente Tenha mais itens Para counterá-lo Mas de qualquer forma Então, né? Tem um aviso, né? Eu, por exemplo Voltei nos dois, né? Porque eu gosto tanto Da Shotgun de Combate Como Granada de Dança Então não fiquei triste, né? Com a volta da Shotgun de Combate Mas acho que a galera, né? Tem que ficar ciente Que se o Robô Bruto voltar E tiver muito apelão Que eu acho que ainda vai estar apelão mesmo, né? Com o Nerf Que a Epic Games, né? Modificou ele um pouco e tudo mais A Granada de Dança Vai ser um ótimo item, né? Para combater o Robô Bruto Mas o item não voltou, né? Voltou então a Shotgun de Combate Que não vai ter mesmo a eficiência, né? Contra o Robôzão De qualquer forma, então, né? Tem o pessoal comentando Que a galera errou E depois vai começar o choro Da comunidade em relação ao Robô Mas enfim, né? Vamos ver como que o Robô vai voltar Lembrando que sim Ele vai estar voltando muito em breve E tomara, né? Que esteja bem mais nerfado Que não seja necessário, né? Ter a volta só da Granada de Dança Para counterar ele, né? Espero que a Epic Games, né? Tenha feito com umas mudanças Realmente muito boas Aí pra ficar jogável pelo menos E manos Uma parada que eu quero falar também É sobre o lançamento do Curta Night, né? Começou ontem à noite Então nos cinemas Você pode acessar o modo aí Curta Night, né? Pesadelos E você assistindo, né? Trinta minutos Você consegue, então, na conta Uma recompensa gratuita Que é esse spray cérebro do combate, tá? Então é só você assistir lá Trinta minutos No modo, né? Curta Night, pesadelos E também acho que é legal Você experimentar Não só pelo item gratuito Mas pela experiência, né? Tem alguns curtas bem legais Passando lá Então você pode acabar gostando disso E consegue, então, né? Além já da experiência ser boa, né? Você consegue um item gratuito na conta, tá? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente embaixo O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui O que você achou dessa parceria inesperada, né? Simplesmente do nada, então Parceria anunciada, né? Com o Chapolin Colorado Lembrando, né? Então que vai ser lançado Segunda-feira à noite Se você é fã do Chapolin E curtiu também os outros personagens Com o traje dele Já vai preparando os e-bucks na conta E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes E também, né? Pra todo mundo já saber Que o Naruto Vai ser lançado No mês de novembro, tá? Então Não vai passar no mês de novembro Vão ver, né? O que a Epic Games vai trazer Como já tinha comentado Vai ter Kunai, né? Que vai ser o item mítico Possivelmente vão ter outros personagens chegando Quem sabe o Kakashi O Sasuke Podem ser lançados também Então é pra você ficar ligado Que novembro É o mês, então Do lançamento Dessa parceria com o Naruto Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui